Daniel Alves Neymar Que perigo Mandou pro gol Gol, gol, gol Da seleção Um gol pra gente ver várias vezes Olha onde a bola entrou O Neymar teve calma e olhou o goleiro Antes de bater na bola Finalização perfeita Vale a pena ver esse gol de novo Por outro ângulo O Neymar